Música Salve seus capudos, já deram capa hoje? Eu acho que não nem sei, são ruins demais, tropinha Hoje eu vim trazer um método que tem muitas pessoas que estão com dificuldade para subir capa Agacha e levanta e não está conseguindo subir capa, então eu sei um jeito que eu usava faz tempo Antes de começar a usar esse bagulho de agachar e levantar, entendeu? Antigamente eu usava muito esse jeito e dava muito certo, dava muito capa Então eu vou até usar ele de novo, que agora se você se agachar e levantar não vai subir capa Então nesse vídeo eu vou mostrar, quer dizer, vou mostrar não, vou falar sobre esse método que eu uso Um método meio antigo para subir capa, mas é melhor que nada, né? Sobe muito capa, espero que ajude muitas pessoas aí que estão com dificuldade E também eu vim passar uma DPI, uma sensibilidade, que tem muitas pessoas aí que estão com dificuldade E achar uma DPI boa, uma sensibilidade boa para essa atualização Então, primeiro vamos deixar o like, né? Vamos se inscrever no canal, vamos ativar aquele sininho gostosinho no azeite E bora seguir o Yuki lá no Instagram, que é arroba senho Yuki Tropinha é muito importante vocês ativarem o sininho porque o YouTube está muito bugado E acaba que não está notificando para ninguém, velho Eu posto um vídeo, não notifica para os meus inscritos, hein? 70% das pessoas que assistem meus vídeos não é inscrito no canal Então, ativa o sininho por favor, nunca pedimos nada Então bora passar, eu vou passar radicas aqui para vocês aqui ao longo da gameplay Não fala que aquela gameplay gostosa que nem eu passo Amanhã eu trago uma gameplay mais concentrada porque eu só acordei tarde hoje Minha mãe também está me enjoando Aí, eu acabei que não fiz uma gameplay muito boa Escreve uma trilha hoje, olha, olha, olha Vapo, hein? Troca Como não pode agachar, troca O que vocês vão fazer para resetar a mira? Que quando você começa a atirar, as balas começam a se espalhar O que vocês vão fazer para as balas resetar? Você vai fazer, é quase a mesma coisa do agachar e levantar Só que é com o analógico Você vai botar esquerda e direita bem rápido Quando você fazer isso, esquerda e direita rápido A mira vai resetar Aí as balas vão voltar a ir reto, entendeu? Então, esquerda e direita rápido, entendeu? Bota isso na sua mente Esquerda e direita rápido Você não pode agachar mais Se você agachar, você não vai subir capa Lembrando, não vai subir capa de jeito nenhum se você agachar O único jeito para subir capa desse jeito é assim Esquerda e direita rápido Mesma coisa que você faz Agachar e levantar, entendeu? Só que é com o botão analógico, entendeu? Esquerda e direita Pronto, parou Levantou a mira Subiu a mira e já era É só capa, pivete Só capa, entendeu? E como é que se diz? Ah, mais um vão falar bem assim Ah, Yuki, mas assim eu vou tomar capa Mano, se você tiver gelo Coloque gelo, entendeu? Entendeu? Que você vai ficar um pouco parado Mas não é 100% que você vai tomar capa, entendeu? Não é 100% Mesmo assim, ó Se você agachar, se levantar Você toma capa do mesmo jeito, filho Não tem como, entendeu? Então é quase a mesma coisa Só muda o que? Você vai para a esquerda e vai para a direita, entendeu? Então vamos falar sobre a DPI e a sensibilidade agora Mano, eu estou usando uma DP muito boa Que... Quer dizer, essa DP já faz tempo que eu uso ela, entendeu? Mas eu quero passar ela de novo aqui Que... Nessa atualização ela está dando muito capa Para vocês aí nos vídeos aí Está dando muito capa Ela é muito boa mesmo Para se movimentar Para dar capa Para fazer o caralho choujo Mas está muito gostoso Eu vou falar aqui logo Não, eu vou mostrar no final do vídeo para vocês Para não ficar falando Ah, não deixou no final do vídeo Não mostrou a sensibilidade Então eu vou deixar no final do vídeo Que é melhor para vocês aqui E vou passar uma dica que eu passo em todos os meus vídeos Entendeu? Todos os meus vídeos Para os novatos aí que estão chegando agora, né? Vou passar essas dicas Que eu sempre estou passando na verdade Em todos os meus vídeos Porque eu acho melhor, entendeu? Para depois não falar Ah, eu coloquei essa DPI E não estou conseguindo subir capa Não sei o que Então eu passo essas dicas em todos os meus vídeos Porque essa dica Qualquer DPI Como eu falo Qualquer DPI que eu coloco no meu celular Ou em outro celular, mano Vai subir capa Qualquer uma mesmo Por isso que vocês veem Eu dando muito capa com qualquer DPI, mano Então é o que? A dica do botão de atirar, mano Que eu Para quem me segue desde o começo aí Que eu tinha um Moto G5S Plus Desde o começo não, né? Quando eu peguei meu Moto G5S Plus Sabe que o pai subia muito capa Capa por cima de capa Depois que eu mudei para o meu S8 Não estava subindo nenhum capa Nenhum capa mesmo Foi o caso de alguns amigos também Que não estava fazendo Não estava conseguindo subir capa Aí eu fiz o que? Ajudei ele, né? Eu disse, coloque esse hold Quer dizer, hold não Coloque o botão aqui Nesse lugar aqui Que eu garanto para você Que você vai subir muito capa Mano, os caras colocou E agora estão capudo, velho Sem brincadeira, velho Chegaram para mim no PV Pô, a Yuca, eu lhe amo Não sei o que Até menina, mano Que não estava subindo capa Tá subindo capa fácil, mano Entendeu? Então, eu gosto de passar essa dica Em todos os meus vídeos Para ninguém vir falar merda Ah, Yuca, você enrola demais É não sei o que, mano É como eu falo nos meus vídeos, hein? Toda hora eu falo isso É como eu falo nos meus vídeos É como eu falo, né, velho Não adianta eu fazer um vídeo 3 minutos Um highlightzinho Ah, eu sou bom para jogar Não sei o que E bagaça os caras E passa aquele lá E... Não posso só postar a DP no final E depois vem uns carinha no PV Pô, alguns carinha vão falar Pô, joga muito Só que a DPI É um lixo Não só a bicape Então, eu gosto de passar uma dica Fazer um vídeo de 10 minutos Bem explicado Para vocês entenderem E absorver essas dicas E botar em prática, né? E botar em prática Essas dicas Para vocês melhorarem, entendeu? Ficarem capudos Naquele naipe Bagassar Coco Gelo agachando Que não pode agora Agora é gelo em pé Porque os homens estão... Agora o nego se arrombou, velho Se arrombou mesmo Daquele jeito Mas eu não ligo, velho Eu tenho essa técnica aqui Para subir capo Eu já usava ela faz tempo Eu, na verdade, usava as duas, né? Usava essa aí Que é a do analógico Que é esquerda e direita Rápido E usava a do agachar Às vezes eu usava mais o esquerda e direita, velho Para você ver Porque tem vídeos meus aí Mas usando isso, entendeu? Então eu estou passando essa dica Para muitos aí Que estão com dificuldade Então... Então... É... Estão com dificuldade aí Para subir capa Estão se embolando Não estão conseguindo capa Espero que essa dica Ajude muitas pessoas aí, tropa Mas é isso, tropa Já estou chegando aqui no final do vídeo Que o cara me matou aqui Nem vi o cara desse VD Mano, esse VD é muito apelona, velho Não dá, não dá O cara estava nesse caminhão Eu nem vi ele, velho Desgramado, velho Eu parei o carro aqui Quando eu vou Vá para o cocajeiro Não dá Mas é isso Vou mostrar a DPI E a sensibilidade para vocês Estamos juntos Noios Então, tropa Eu vou mostrar aqui A DPI para vocês aqui Na Gelenai Nem está ligado, né? Então, tropa Eu usei 900 DPI Nesse vídeo aí Mano, está muito bom Essa DPI para vocês usarem Para dar capa Para se movimentar Para bagaçar Botar gelo Em pé Que nem mobile Falido Mas é isso Vou mostrar a sensibilidade Para vocês naquele Naip Tamo junto É noios Tropa A sensibilidade que eu usei Foi tudo no 100 Mano Tudo no 100 E eu vou passar umas ligas aqui Também Para muitos que não Como é que se diz Não entendeu Antigamente, né? Quer dizer Ontem, ontem, né? Era o que? Vocês agachavam Levantavam Agachavam e levantavam Só que agora é assim, ó Você dá um tiro Você fazendo assim Quase a mesma coisa De você agachar e levantar Porque, preste atenção A mira A bala começou a espalhar, né? Aí quando espalha Você agacha e levanta Aí começa A voltar A ficar A bala vai reta Na verdade, né? Mesma coisa É aqui, ó Entendeu? Mesma coisa Eu espero que essas dicas Ajude muitos aí Tamo junto É nóis Escreva no canal Atrapinha E fui Tchau